Pessoal, vamos falar de uma aula agora que lá no início, nas primeiras aulas, eu comentei brevemente sobre essa nossa, vamos dizer assim, qualidade que temos, que o ser humano possui de arquitetar, orientar, projetar ideias, planos, objetivos e aqui podemos encaixar a prática do comportamento no sentido de treinamento quanto o comportamento no sentido de hábitos alimentares, hábitos saudáveis alimentares, certo? O que seria, Matheus? Existe um efeito dentro da psicologia comportamental, puxando mais para o lado da economia comportamental, eu vou mostrar aqui um dos pesquisadores que é referência no assunto, que é esse fenômeno aqui, Hot Cold Empathy Gap. O que significa esse estado basal fisiológico? Isso quando nós buscamos na literatura, na parte científica, para a medição, por exemplo, de algum fator que está sendo pesquisado pelo pesquisador dentro do laboratório ou em ambientes abertos, o estado basal fisiológico é o que o seu corpo agora está buscando enquanto você assiste essa aula, a todo momento. Mas no caso aí que você assistiu a aula, esta aula, o estado basal fisiológico é a sua homeostase mediante agora. Você está só investindo, entre aspas, a sua energia em prestar atenção em mim. Está acontecendo outras coisas no seu organismo, e essa parte na neurociência chamamos de novo inconsciente, que você não tem o controle, que é o seu batimento cardíaco, a sua respiração, a dilatação da pupila, das suas pupilas, enfim. Isso chamamos de seu estado basal fisiológico. A partir do momento que você começa a pensar algo, trazer preocupações na sua cabeça, na sua mente, de algo que você tem que entregar, um projeto, um trabalho, um projeto no seu trabalho, ou uma prescrição de treinamento, ou você com algo relacionado à sua profissão, e esses pensamentos trazem preocupações para você, você vai mudando esse estado basal fisiológico. Estou batendo em cima disso, dessa definição, dessa breve definição, para vocês entenderem que esse lado hot e cold, significa que você no estado basal, entre aspas, que consideramos quente, consideramos um estado quente, que é em relação a alguns neurotransmissores, e alguns hormônios específicos no seu organismo, que vão impulsionar você a determinado comportamento, que você vivenciando isso, esses hormônios, ou essa química, esses neurotransmissores, projetarão uma falsa ideia, de como você se comportará no futuro. Basicamente, é aquilo que as pessoas fazem no domingo, comendo lá, assistindo o Fantástico, o Netflix, comendo um bolo, um chocolate, ou furando aí, chutando balde na dieta, e imaginar, amanhã, segunda-feira, na próxima semana, eu vou começar uma nova dieta, eu vou começar aquele treino. Está entrando em jogo esse efeito hot-cold empathy gap, porque ela está projetando, a partir do estado fisiológico que ela está, que não é o estado basal dela, porque ela está ali cansada, ou está tendo prazer com o chocolate, de que amanhã, ou na próxima semana, ela terá um outro comportamento, que possivelmente ela não terá. Vamos entender um pouquinho. Esse fenômeno é muito bem relatado, discutido, por George Lewinstein, e também pelo Dan Ariely, dois grandes economistas comportamentais, psicólogos comportamentais, para entender o comportamento humano. E aí, fazendo aqui a mesma pergunta, para a definição do hot-cold, o que seria? Ah, na tradução livre, você pode, se eu não me engano, encontrar como falha, ou espaço, gap, entre empatia fria e quente, ou quente ou fria. Em português você pode procurar. Mas é mais comum você encontrar artigos, na linguagem oficial, que é em inglês. Você já fez, ou está fazendo alguma dieta? E aí nós vamos, ao longo aqui da aula, relatar do porquê essa pergunta, para encaixarmos, fazer um sentido na nossa aula, nesse curso. Resumidamente, a lacuna, a lacuna de empatia quente e fria, é um viés cognitivo, olha que interessante, em que as pessoas subestimam as influências dos impulsos viscerais, são uma série de influências, que incluem fome, sede, excitação sexual, desejo por drogas, para o caso de um viciado, obviamente, dor física e emoções fortes, para naquele momento, elas subestimam, subestimam, as influências dos impulsos viscerais, nesses fenômenos aqui, em suas próprias atitudes, preferências e comportamentos. Isso a curto prazo ali, você no domingo, fazendo essa observação, durante a sua semana, como será a sua semana, e a longo prazo, você planejando ali com o seu aluno, com o seu paciente, ou você no seu relatório, ali nos seus objetivos, traçando os seus objetivos, você coloca em mente, você projeta como será o João, a Carla, a Flávia, não sei o seu nome, mas você se projeta, daqui três meses, seis meses, aquelas dietas malucas, que você faz, acreditando que você estará assim, na metade do ano, no final do ano, no planejamento que você faz. Então, nesse sentido, o que podemos entender, sobre isso? Aqui eu coloquei duas imagens, aqui, para ficar mais didático, como isso funciona, a parte é como se fosse, aí duas torneirinhas, no cérebro, vamos dizer assim, de maneira ilustrativa, que quando você está no estado de raiva, você faz planejamento de como, ah, eu vou fazer isso com aquela pessoa, eu vou fazer nesse plano alimentar, eu vou fazer isso nesse treinamento, ou quando você está no estado frio, mais tranquilo, vamos dizer assim, você vai arquitetar ideias, de como você se comportará, em um devido comportamento, que você está chutando o balde, por exemplo. As lacunas de empatia quente e frio, ou fria, podem ser analisadas de acordo com a sua direção, veja que interessante, vamos começar a tornar mais palpável, o que significa esse fenômeno. Do estado quente, para o estado frio, pessoas sob a influência de fatores viscerais, no caso do estado quente, vamos dizer assim, o sangue é a flor da pele, o famoso ditado, não compreendem totalmente, quando o seu comportamento e preferências, estão sendo impulsionados, por seu estado atual. Em vez disso, elas pensam que essas metas de curto prazo, refletem suas preferências, gerais e de longo prazo. A pessoa está ali agitada, na animação, no tesão, de planejar aquela dieta, em relação a como ela será, como ela se comportará, daqui 15 dias, 30 dias, mas ela está sob efeito motivacional, de um estado fisiológico diferente, daquele que é considerado o seu estado basal, e aí que ela entra em um grande erro. Você, e profissional da área da saúde, entender isso, transformará, irá transformar a maneira, como o seu aluno, o seu paciente, vai direcionar a sua aptidão, o processo de adaptação, que ele terá durante o protocolo, ou o cardápio que ele vai seguir. Isso é importante, parece algo muito simples, porém, simplicidade, não é sinônimo de facilidade, e mudará a maneira, dessa perspectiva, o mindset em relação a isso. Já do estado frio, para o estado quente, pessoas em um estado frio, possuem dificuldade, em se imaginarem estados quentes, minimizando a força motivacional, dos impulsos viscerais. É muito comum acontecer isso, pessoal, possivelmente, nas suas memórias, agora estão vindo, estão vindo episódios na sua vida, processos, onde você, olhando para trás, uma visão retrospectiva, você diz, nossa, verdade, olha, quando eu fiz isso com o meu amigo, quando eu fiz isso com o meu namorado, quando eu fiz isso com o meu marido, com a minha esposa, eu estava assim, eu estava assado. E agora você, nesse seu estado fisiológico basal, você vai planejar futuras atitudes, que possivelmente lá você não terá. Começa a entender mais sobre isso, você vai entender mais um pouco sobre a mente, o comportamento humano, como é complexo. Ou seja, isso leva ao despreparo, quando inevitavelmente surgir, essas forças viscerais. Quando você praticar uma dieta louca, por exemplo, ou o seu aluno, ele vai, ele tende a acreditar que está sob controle, mas de fato, quando entrar no estado quente, ou seja, num casamento, numa festa, ou num momento de raiva, de perda de emprego, ou discussão no trabalho, ele vai chutar o balde, se não for no álcool, vai se direcionar a um alimento, com alto índice de açúcar, por exemplo. As lacunas, elas podem ser classificadas, quanto a sua relação com o tempo, foi o que eu acabei de dar, um exemplo, passado ou futuro, e se ocorrem intra ou interpessoal, ou interpessoais. Prospetiva intrapessoal, olha que interessante. A incapacidade de prever efetivamente, seu próprio comportamento futuro, quando está em um estado basal diferente. Você tem, a incapacidade de prever efetivamente, você pode planejar, mas somos incapazes. Primeiro, porque não adivinhamos o futuro. Segundo, por mais que temos estratégias e planejamentos, são meios em que não darão a certeza, como nós estaremos no futuro. Mas sim, precauções que estamos tendo, mediante algo que surgir, porque vamos estar preparados para isso. Show? Retrospectiva intrapessoal. Quando as pessoas se lembram, ou tentam entender comportamentos, que aconteceram em um estado basal diferente. É o famoso ex-apaixonado, por exemplo. Nossa, mas por que eu fiz isso? Gastei meu décimo terceiro inteiro para comprar o presente para ele ou para ela. Nossa, eu passei na frente daquela padaria, comprei aqueles dois sonhos, aqueles dois brigadeiros, e ontem eu tinha prometido para mim que eu não faria mais isso. É você reconhecer, não ter essa capacidade de identificar como você estava em um estado basal diferente do que você está hoje pensando sobre você. Interessante. E interpessoal, muito comum acontecer, você dar conselhos para um outro profissional na saúde, ou você dar um conselho para o seu melhor amigo, sua melhor amiga, ou o seu pai, sua mãe, dar um conselho para você. a tentativa de avaliar comportamentos ou preferências de outra pessoa que esteja em um estado diferente do seu. Novamente, como eu falei, o mesmo exemplo, um exemplo perfeito, você dar uma sugestão de um possível comportamento para uma amiga ou para um amigo seu que está apaixonado, imudido, amorosamente por alguém, ou com uma ideia, está excitado com uma possibilidade de algum projeto pessoal ou profissional, e ele compartilha essa informação com você, a sua amiga compartilha essa informação, e ela vem toda animada, entusiasmada com a informação, e você tenta manter a calma, fala assim, vamos analisar por isso, por aquilo, e depois você pensa, nossa, mas por que ele está pensando nisso? Ridícula essa ideia, ridícula esse protocolo, ridícula esse cardápio, porque o estado basal fisiológico que ele tem é subjetivo e está diferente do que normalmente ele está, comparado ao seu também. Então nós somos incapazes de buscar essa perfeição, em julgar, por que ele não faz isso, aquilo, porque ele não está naquele estado basal fisiológico, esse é um problema, o outro é que ele não tem as mesmas perspectivas que você. Lembra na aula de percepção, construímos isso de maneira subjetiva? É importante entendermos isso, para começarmos a avaliar, avaliar novamente nos nossos próprios comportamentos. Facilitará muito os processos, ou deixará menos desconfortáveis, porque repito, se não está sendo desconfortável, se não está existindo um incômodo ali, não está tendo mudança, porque existe uma mudança de perspectiva de como, de maneira habitual, a pessoa tinha esse comportamento. E se ela quer mudar, ela quer transformar algo que naquele momento é desconfortável. Não faz sentido se não tiver o desconforto. Para fechar então, resumindo, o ponto mais importante dessa ideia, um viés, é que a compreensão humana é dependente do estado. Olha que interessante. Ou seja, do seu humor, das suas memórias, dos seus pensamentos, o que comeu, o seu dia, sua fisiologia, o seu tempo, o tempo que você está, o tempo influencia muito nas nossas decisões. Tudo isso irá moldar a sua percepção, veja de novo, trazendo aqui essa palavra percepção que eu gosto muito, que faz total diferença em cada indivíduo, em cada ser humano, a percepção de mundo do sujeito naquele determinado contexto. Acredite em mim, estou dizendo com segurança, o seu aluno é um aluno quando está sentado na sua frente fazendo uma avaliação com você ou você passando instruções saudáveis de tipos de alimento, de tipos de hábitos alimentares. Ou você que está assistindo aí, você está fazendo várias promessas do que você pode fazer no futuro e pode existir também a grande possibilidade de você não fazer, mesmo fazendo essas estratégias. O hábito é construído ao longo do dia em todos os momentos. Já dizia Aristóteles, não existe a perfeição inata, mas sim os comportamentos diários que sim transformarão você sendo um excelente profissional. É o que você faz diariamente, não o que você vai planejar. Por exemplo, aqui para fechar, quando se está com raiva é difícil entender como é ser calmo e vice-versa. Quando alguém está cegamente apaixonado por alguém é difícil entender como é para alguém não ser ou imaginar a possibilidade de não estar cegamente apaixonado no futuro. começa a trazer esses pensamentos e esses raciocínios lógicos que podemos facilitar o entendimento do comportamento humano.